Olá galera, aqui é Paulo Queiroz, vou estar ensinando para vocês aqui nesse vídeo como colocar o efeito de trêmulo num piano elétrico ou num piano normal, geralmente colocam no piano elétrico, eu escolhi esse piano elétrico aqui na categoria de elétricos você entra aqui em tone então aqui você clica em cima do timbre e você entra na categoria e muda eu escolhi esse de no piano então é bem fácil a gente entra aqui em menu vai na região de tone e já entra nessa tela que tem o nome edit aperta em edit, edit novamente você viu aqui entra aqui agora em efeito certo? aí a gente entra em DSP mais uma vez e seleciona a opção trêmulo certo? já está selecionado está tremendo aqui aqui ó efeito de trêmulo aí para você estar regulando esse trêmulo volta em exit e aqui já volta para essa tela a tela a tela antecessora né e está aqui o efeito LFO H DAPE então aqui você pode estar acelerando aqui o trêmulo ó tá vendo está muito rápido ó entendeu aqui você mexe também no DAPE LFO DAPE pode deixar aqui um pouco mais lento ó vamos acelerar aqui então você vai colocando aqui o trêmulo do seu jeito feito isso né sai exit você pode estar salvando nessa audição no banco nessa aqui eu já expliquei como é que faz isso tá aí como é que bota o trêmulo no piano elétrico aí tá aí